Oi, então, sou um novo inscrito aqui no seu canal aqui, beleza? Tô no grupo lá já E seguinte, mano, eu vim aqui assistir sua live, né? Fiquei sabendo dos sorteios aí que você tá fazendo, tá realizando pros inscritos aí Achei maneiro, pô Então eu sou mais um inscrito aí pra concorrer Aí depois eu vou entrar lá no seu insta lá Porque é lá que tá o link, né, do sorteio Pra tentar ganhar esse HB20 aí Claro que é um HB20, um jogo, né, parece? É, é sim, é sim Valeu, hein, obrigado aí, isso é foda, cara Não tem sorteio não, cara, para essa papurada aí, cara E aí, meus queridos? Que saudade, irmão Caralho, velho, abre o store, tem um pio aqui Caralho, velho, coisa feia, mano Salve, Shark, mandou cinco reais Shark, papo sério, alguma vez tu já sofreu por alguma menina e não consegui esquecer Ela estou passando por isso e eu nem sei o que fazer Quando eu era um bosta Quando eu era um frouxo Cara, se você sofre por alguém, você é frouxo, cara Quando você viu sofrer por alguém que não te quer Ou que te largou Mano, isso aí é a pior coisa do mundo, cara Se ela não te quer ou ele não te quer, larga a mão, segue a vida, cara Larga ser bobo, cara Claro que eu sofri por alguém que não me queria Que me deu um fora Claro que eu sofri, mas eu segui em frente Hoje eu penso Nossa, que burro eu fui Chorei Enchi a cara Chorei para os meus amigos Depois um amigo foi lá e pegou ela Caralho, isso é burro, cara Isso não existe, irmão Vira homem, cara Beleza, irmão? Fala, Sharkão Iniciando a live naquele pique Dopamina na veia Para cima desses caçadores, mano Seguimos nesse mata-mata aí, cara Que Deus abençoe aí na live Obrigado pelo streamer que você está sendo, cara E é isso Foco Foco classificar para a WL, mano Queria pedir para você me dar um salve aí, cara Para a tropa do Cid Mandar um salve aí para o tio Lucas, mano Eu agradeceria muito, Sharkão Para cima deles Obrigado para o tio Lucas aí Para a tropa do CQ Não deu para ouvir, cara Perdão, cara Mas obrigado pelo apoio, Tiagão Valeu, irmão Vamos lá Pessoal, seguimos, cara Roda, meu bicho Calma! Olha, Sharkão Certo, meu parceiro Seguinte, tem duas coisas para perguntar para você A primeira que eu vi que você postou um story lá treinando Eu, como profissional na área Tenho que te falar que a execução está horrível, tá? Você está treinando fufo A galera aí do chat pode até ver Se já viu o story lá você treinando Você está treinando fufo Tira, cara Assim, tu não vai crescer É melhor você ficar em casa mesmo coçando a barriga Fala a boca, moleque Me respeita, cara Eu fiz certinho execução, cara Eu não mexia o braço, cara O braço não mexe Fica parado O braço ativa, burro Até que tal, salve Salve, irmão Obrigado, velho Pera aí, cara Valeu, Vicente Pera aí, pessoal Rapidão Que merda de treino era aquele? Está com sarcopenia Estava levantando palha O cabo estava de frouxo Que vergonha, Chacão Está mais preocupado com a mídia do que o treino Vergonha para os OLD show Que isso, cara Vou postar meu treino todo dia lá, cara Vou postar meu treino todo dia lá, Palme T Obrigado pelos quatro meses Quem quiser acompanhar o Chacão treinando aí Vou postar E aí no Instagram, por favor Vai lá, segue lá Fui na academia duas vezes, pessoal Duas vezes Ah, é? Vamos aqui rapidão aqui Vamos começar a jogar Eu falo aqui rapidinho Pera aí Vou abaixar os bits aqui Porque senão eu vou chamar de mercenário Pera aí Vou colocar os bits, pessoal Cinco mil bits, tá bom? Bora pro pau Vamos lá Pessoal, vamos lá então Vamos na WL novamente Tentar pegar as nove vitórias Ou melhor, as onze, tá? Muitas pessoas não sabem Mas Chacão já pegou as nove, viu? Várias vezes Várias vezes sim Mas cinco vezes Então, assim O meu objetivo é as onze, tá? Pessoal Quem nesse time entra? O... Ó Já vou começar aqui, ó Rapidão Daqui a pouco eu falo sobre O meu treino de hoje Martínez entra no gol Não gostei do Do Schumacher Maia Gostei mais do Martínez Ah, a Hansen, pessoal Vai entrar aqui na ponta direita Beleza O Eusébio vai entrar no lugar Você tá parecendo o Cracudo Falando, fala mais devagar Você tá parecendo o Cracudo Falando, fala mais devagar Calma aí, cara Você tá parecendo o Cracudo Falando, fala mais devagar Pera aí, cara Fala devagar Tô falando de boa, cara Ó O que que vocês acham desse time aqui? Fechado? Ou bota o Cruyff aqui? Eusébio e Cruyff no ataque? No Cacopro mandou 40 bits O pessoal Possou tomar um chomp Dom ou de banque E aí? O pessoal O pessoal Possou ficar um pouquinho Um bebadão Cadê o Pelé? Não, esse aqui é o É o sem entradas Nossa, a última WL Na temporada Sem entradas, pessoal A outra gente pegou Quatro vitórias só, irmã Infelizmente A Cão é uma vergonha Desculpa, não quero falar Sobre isso, não Tá? Vamos lá Deixa eu botar algumas cartinhas Pera aí, cara É, o time aqui vai ser esse, pessoal Não tem mais Não, cara É o meu time É do Olha lá Futebol Real SE, cara É a última WL com SE, cara Time configurado Bora pra gameplay Vamos jogar WL Até dia 13, pessoal Deixa eu ver aqui Eu vou jogar WL É Esse final de semana 30, 31 Vou jogar WL 6 e 7 E vou jogar WL Dia 13, 14 Tá? Então a gente Tem WL pra jogar aí Tá? Pra tentar pegar aí Os objetivos Lembrando WL é zero entregado Não pode, tá? Vamos pegar nossas Onze vitórias Sem entregadas Tá bom? Com futebol real Sem modificação Por enquanto Beleza? Vamos pro pau, então Não vou ter O caçador Vamos pro pau Marinho Eu vou ser direto E reto com você Tá? Então Cala a boca aí Escuta Que isso aqui Não é um recado meu não É um recado de todo mundo Do grupo 1 A gente tava Tava em reunião Hoje com o pessoal Lá do grupo E a gente definiu Que essa WL de hoje Não vale de nada Você pode jogar aí Pelo conteúdo e tal Pra ter a live Não vale de nada, tá louco? Só que se você pegar Nove Ou dez Ou onze Ou assim Isso não vai ser contabilizado, tá? Porque a regra inicial Do sem entradas Como que era? Acabou os tokens Do futebol real Você ia pra essa conta O que não aconteceu Então Na prática Isso aí é um tapetão Então o WL de hoje É anulado Não é tapetão não Essa É a última WL Do sem entradas Eu vou honrar o sem entradas Essa é a última WL Beleza, cara? Fala bota não, cara Fala merda aí, cara Valeu, Isa Obrigado aí Pelo cinco meses, irmão Deixa eu botar a formação aqui Pera aí Vamos lá Pera aí Vai valer sim, cara Ah, o cara tá entregando, velho Não, não tá entregando não, pessoal Não é entregado Não vou nem pensar nisso aí Vou jogar normal O cara parece que é ruim mesmo E sobre meu treinamento lá, cara Eu comecei a malhar hoje Voltei pra academia hoje Agora vou tentar pegar sério Bolsonaro mandou sete reais Da hora, né, mano? Você é petista lacrador E ao invés de apoiar quieto Tá incentivando o chat Vai lá apoiar o Maduro também Seu velho safado Cala a boca, cara Aqui não é política não, cara Os caras viajam, cara O cara quer falar que a WL vale ou não vale, cara? Olha lá o YouTube lá O sem entradas pra vocês verem, cara Se liga, cara Foi por causa do sem entradas Manchadau Tô sem entradas, né? Vai ter o sorteio do IFC 25 É, o cara aqui é fraco, pessoal Não vai ter sorteio não, irmão Vai ter o sorteio do IFC 25 E aí, pessoal? Voltei pra academia Pera aí, cara Vai ter o sorteio do IFC 25 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 WL manchada que vergonha Olha, eu sou o hobby Tô Não é manchada, cara Isso aqui é real, cara Mas é o cara que tá, pessoal Rapidão, pera aí Pelo amor de Deus, cartinho Deixa eu jogar Eu não ganho o JOB, cara Não tem como não, cara Valeu aí, o JOB Tá recha de D Obrigado, Pedro Sub Calma tão grupo Deixa eu focar aqui, cara WL anulada Mandou sete reais Novi moe 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 Siiii Novi moe moe Boa Salve, Bitola Chinelão Canela de mandioca Tô entendendo você não, Bitola O cara perguntou aí Você faz live aí Você falou que é seis meses Não deu certo, é CLT Tem quanto tempo você faz live Até se ter estourado Seu mala Pra falar de jeito com o cara Faz live tem muito tempo Tem, é? Como é que é seis meses, cara? Pra quem tá começando, cara? Ô, T-Charlie Boy Fina Chinela Diga pro cara, mano Pera aí, cara É um vagabundo mesmo, né, cara? Não vai dar não, cara Ó, eu vou ter que aumentar o beat aqui, pessoal Ah, não, isso aqui é pro live fixe, né? Pera aí, não dá Ô, pessoal Vocês querem ver eu pegar as onze no quê, cara? Olha, olha a hand, cara Ô, T-Charlie Ô, T-Charlie É, o que que eu tô falando é, Rafael? Manda um abraço pra Tabata e Atos Estão assistindo sua live aí Tabata e o Alisson Abraço aí pra... Pô, mano, você tá cheio do dinheiro, velho Tá rico aí Eu fiz as contas aqui Já, pô Você já ganhou mais de 200 reais Só de live fixe aí, velho Não, cara Eu não tô rico não, cara Bora pagar um quote, velho Tá batendo aí, velho Pô, T-Charlie Pode ser batele aí, pessoal Eu não faço quote, mano Futebol real faz quote, não, cara Desculpa aí Futebol real vai na raça, cara Tá? Pessoal Pessoal Live fixe É pra mandar zoeira Pessoal Live fixe É pra zoar Então configura essa merda direito Ninguém me obrigado Por ficar escutando esse barulho do inferno No ouvido, não Caralho, irmão Se é um cara de tecnologia Vai fazer uma configuração básica Nessa bosta aí Não, ele dei carrinho Aí ele deu Ele chutou a bola depois, cara Boa Olha, o cara vai fazer o gol, cara É, calma Passa, passa, passa Ó, agora gol Respeito, Charcão, cara Xauli Open Não, cara Nossa, musiquinha boa pra relaxar, cara Pra acalmar meu coração Ando tão nervoso ultimamente Eu já acordei até Achando que tava Aaaaaah Respeito, Charcão, cara Tá vendo o que é o bom de ser entrado Essa pessoa Ó, ninguém caça, cara Porque ninguém sabe, tá ligado? Esse que é o bom, cara Aí vocês vão ver O verdadeiro Charcão agora aqui, cara Ó Ninguém caça, irmão Ó Gameplay de qualidade, ó Ó Ó Não, que isso, cara Peraí, cara Peraí, cara Aaaaaah Para de encher o saco, mano Mamá 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 Digite 3 Se você vai fumar uma maconha Pô, cara Pô, cara Pô, cara Pô, cara Pô, isso aqui é pêlote, cara Não vou fazer sorteio Pô, foi pêlote, pessoal Dentro da área Não foi pêlote Pedrinho Caçador mandou 7 reais Boa noite, Charc Quando é o sorteio da rifa do HB20 Comprei 30 números Quem também comprou digita 1 Pelo amor de Deus, cara Fala grande, grande Arthur Mori Fala rapazite Fala sadcine Você não é ator Não é Vi um vídeo já o seu antigo no YouTube Você deu kick seu no CR7 sem querer Você não é ator Não é Só é burro mesmo Tamo junto É, o pessoal acha do Charcão, né, cara Tudo é ator Tudo é encenação Eu já não tenho nem força mais Pra brigar com isso, cara Acho que quiser de mim, cara Eu sou quem eu sou, cara Então, pessoal Comecei a fazer academia, cara Mas não sei se vai dar bom, não, cara Vou trovozinho pra vocês aqui Olha eu malhando lá, pessoal Charcão voltou pra academia hoje E comecei a fazer uns exercícios lá Eu fiz braço Só fiz bíceps, só tá Hoje só fiz bíceps Tá vendo a tela aí, mod? Certinho, ó Quando puxa, solta a respiração O meu braço Não tava mexendo Só pode mexer aqui, ó Daqui pra cá, ó Não tava mexendo o meu braço Beleza, cara? Beleza? Então Ore pro Charcão aí Pro Charcão não decidir a academia Fazer todos os dias aí Tá? Pra poder pegar firme aí Beleza, cara? Não tá errado a execução, não, cara Pessoal que manja aí Não tá errado, não, pessoal Ó Você não pode mexer, ó O braço Você não pode mexer isso aqui, pessoal Ó Tá com o braço aqui, ó Se eu faço assim com o braço Beleza, mas o braço tem que ficar parado, ó Fala, Tiger Fala, simples Charcão Fala, Underpog Eu quero te comer Cala a boca Fala, Junior Meu querido Salata Vamos ouvir essa música E ver se é boa mesmo Se não falar mal de mulher, tá bom Não é não falar mal de mulher Falar de mulher sexualmente, né? Que eu acho muito zoado isso aí Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá, pessoal Vou ganhar vários jogos agora Os caras me chamarem de ator Depois eu vejo o Juninho Piloto Isso aí, pessoal Não sei se vai ter sorteio não, cara Eu não vou ver sorteio, cara Dá BO isso aí, cara Não vai ter sorteio não, cara Depois eu vejo isso aí Nossa, que pressão é essa? Consegui nem sair do boneco, velho E a Tupinamba mandou 50 beats Fala, Charquinho Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Arya Ô, pessoal, falando na moral pra você daqui, ó Se você ficar mandando barulho Eu vou aumentando os beats, cara Tô falando sério, cara Mandou barulho Eu vou aumentar os beats Má ideia, ó 60 agora A cada barulho que mandar Eu vou aumentar essa porra aqui Não me enche o saco não, cara Não me enche a porra do saco, não Desculpa Tirei o negócio aqui, cara Ah, pessoal, na moral, mano Sério mesmo, cara Nossa, mano É uma molecada, cara Que não sabe brincar na live, tá ligado, mano? Que é atrapalhar pra gente perder, cara Ai, chat, macio Beleza Grupo Zetnavões Vou cair quando do grupo 1 Ai, oi, chat Tudo bem? Cara, eu ligo sim Mas eu arrumo de vez em quando, cara É, vai você, né, bão Agora Eu preciso só passar um pouquinho na academia Antes, tá Mas, Mário Você falou que a gente ia almoçar Por que você vai passar na academia? Vamos lá, rapidinho Tá com o mundo certo, cara Alguém, vou gravar aqui pra mim Tá bom, tá bom Pode cancelar Nossa, Mário Mas pra que isso? Ah, vou postar aqui, né Pra os meus seguidores Verem que eu tô malhando Mas vamos logo lá Pra cada minha mãe almoçar E, ó Depois da live Tem madeiro, tá Foi pra academia duas vezes hoje, cara Se liga, cara Ô, Mods Aí no anúncio da Twitch Passa cassino? Não passa, velho Mas se passa Não é eu, cara Paridez Fada não esperou Passa cassino? Mas aí não é eu, pessoal Não é eu, cara Não, eu não gosto desses É, não Felipe Neto Pra mim não Nada a ver, cara Não passa? Ah, então beleza Vamos lá, pessoal Tem que aprender a apoiar o Charcão, cara Se eu brigo pra uma causa, mano Não é pra graça, não, cara É pro bem de vocês, cara Ô, Charcão Você é um moralista de merda Porque você já falou Que você fez várias cagadas aí na sua vida Entendeu? Você conta todo dia umas histórias suas E você não quer deixar as pessoas aí, ó Viver a vida delas E quebrar a cara A maior coisa que um homem pode ter É a experiência Pra poder aprender os erros E você não Se quer que a gente vim numa redoma Ou que não curta as coisas boas Que você já fez, seu hipócrita E agora porque você já tá velho Gordo E tem tudo Jogando videogame o dia todo Agora você não quer que a gente vim também, né Que merda é essa, mano Não, cara Você foi feliz, não foi? Por que a gente não pode fazer as coisas que você fez? Seu vagabundo Safado Não fui feliz, não Ó, tudo que... Eu não quero que vocês vivam Porque eu já vivi de ruim, cara Eu já vivi muita coisa ruim, cara Muita coisa boa, sim Mas você acha que é bom Mas não é bom, cara Você acha Tem condições, cara Vocês acham Que drogas Anambulizante é bom Não é bom Você vai morrer por isso, cara Você acha Que usar drogas É bom É na hora que você usa Depois vai te f***, cara Prostituição Vai te f*** Homem que sai com um garoto de programa Fica vazio depois Pornografia Acaba com a sua mente Ah, o Chacão viveu Não quer que nós vive Nada disso, cara Se eu vivi alguma dessas coisas Eu experimentei o ruim disso, cara E venho aqui lá E falo pra vocês Que é ruim Silas no Civaldeu Resume 3 meses Pelo amor de Deus Cara Ô Ô Ô Ô Silas Valeu aí Pelo 3 meses, irmão Agora que tá liberado Vou fumar uma maconha Para acalmar Não tá liberado não, cara Pessoal, você nem tem que estar falando, pessoal Quando eu vi na minha live brigar por algo É porque eu já experimentei, cara Beleza, Shark Então faça tua promessa Para o EAFC 25 Porque o que que é ruim Essa é a sua gameplay aí Na realidade, viu Sua gameplay que é ruim Não consigo jogar Você não deixou jogar Droga Prostituição Pornografia Isso aí tudo é ruim também E é melhor a galera ficar longe disso Mas assim Sua gameplay é pior É pior que isso tudo Eu quero saber Qual é tua promessa Para o EAFC 25 Quanto que a gente vai ver Uma gameplay Pelo menos ruim Tá ligado Não essa merda Que a gente vê aqui A minha promessa Para o EAFC 25 Vai ser bem ousada, cara Eu não sei, cara Eu vou pensar Eu não posso falar qualquer coisa Aqui e depois me arrepender Mas vai ser algo bem pesado, mano Adversário Só quer saber de ganhar Bugando ou não Adversário Não quer jogar futebol, cara Esses caras aqui Não amam futebol, cara Como vocês não amam, cara Vocês querem saber de ganhar A qualquer custo, cara Não importa de qualquer jeito A realidade é essa Eu sou um idiota Jogando essa merda aqui, cara E eu quero fazer Uma jogabilidade feita E eu não consigo fazer, cara Porque não dá certo, cara O tracão do sistema É loucura da minha cabeça, cara Vamos lá, pessoal Mais uma Eu estou botando assim Sem câmera aqui, pessoal Para não pegar o Reflecto da janela, cara Do quadro, quer dizer Se não dá para vocês verem Caça, mano Bora Sai fora, moleque Olha o papo do cara No chat aí, velho Olha lá Olha lá Love futebol Esse ama futebol Vamos lá, Charcão Chega de perder Nenhum streamer Nenhum streamer perde tanto Igual você, Charcão Nenhum streamer perde tanto Igual você, cara Eu estava assistindo Algumas lives aí, cara Ninguém perde Mais quatro seguidas, cara Em busca do 119 Isso aí, Charcal Sou regresso Quanto mais você se afundar Mais eu fico feliz Tudo de ruim Para você, meu mano Vai tomar no seu c... Cara Olha o gol que eu tomei Até por culpa sua, cara Se lascar, mano O cara agorando eu aqui, mano Ai, domina Esse Cruyff também é bêbado, né, cara? Vamos! Jogada ensaiada do Charcão, cara Ó, antiga, hein? Antiga, hein? Antiga, hein? Ó, antigassa essa jogada, cara Sabemos que está juntando Para poder sumir no mundo E viver em uma vida milionária Depois de tirar nosso dinheiro Consegui pegar as onze Depois de muito tempo Então não desista VCTBM vai conseguir PQVC tem muito potencial Nesse jogo Obrigado, irmão Você é o cara Eu acredito em você, cara Obrigado O que que eu falei? O que que eu falei? Ah, não acabou o jogo ainda, não Eu achei que tinha ganhado, velho Achei que tinha ganhado o jogo, cara Essa porra aqui É real, não é real Seu ator Vai o seu ator do caralho Seu ator, seu tilt Olha o gol que eu tomo do cara, mano O Maguire parece que é lerdo Não volta pra defesa, cara Olha isso aí, cara Mandou sete reais A gente tem que pagar pra entrar na merda do grupo E ainda é obrigado a sofrer bullying e humilhação Mercenário patético E eu posso sofrer bullying Aí japonês, Lucas Eu posso sofrer bullying Toda live Se liga, cara Saúde, Shark Beleza? Eu vim aqui pela live Porque você não tava me respondendo mais no WhatsApp, né? Porque você me bloqueou Eu vim aqui resolver as coisas pacificamente, tá, cara? Eu só quero meu dinheiro de volta Da rifa do HB20 de enchente Que você tinha vendido lá no grupo 1, cara Você falou que você ia rifar um HB20 de enchente lá Que tava molhado 20 reais a rifa Eu comprei, cara Você falou que o sorteio ia ser dia 25 Já é dia 26 Não teve sorteio nenhum É mentira, cara Os caras tão zoando o grupo lá, velho Você acha que você me desce o dia Eu não ia falar na minha live, cara? Ou você rifa esse HB20 Ou eu quero o estorno do meu dinheiro Aí, pessoal Perdi o jogo por causa de babaca aí, ó O cara tá uma bosta aí, ó Magrelo FIFA vendou 7 reais Sharkal, aquele personagem do adversário Que deu o carrinho no best aí na lateral E VC fingiu fake shot Acabou de passa aqui na sala de casa Como assim, cara? Que magoa do rapinha, cara Eu não consegui ganhar Infelizmente, pessoal Não deu, cara Nossa Meu Deus, por que mais perder, cara? Vou morrer, cara Vou morrer, cara Vou morrer, mano Meu Deus, cara Vamos lá, pessoal Live dançando da Jaca Já dancei, já mostrei como é que é a dança Vou dançar de novo Cara, o ano inteiro, cara Este mesmo placar 1 barra 5 3 barra 17 2 barra 6 2 barra 8 3 barra 9 O ano inteiro, cara Eu confesso pra vocês, pessoal Este ano foi o pior, cara O ano passado não era assim, não Teve uma vez no ano passado Que eu piquei 5-3 na WL, lembra? É, cara Eu vou ter que mudar as regras do futebol real, pessoal Vou ter que mudar as regras, cara Colocar botes dentro da área Vou ter que mudar algumas regrinhas, cara Senão eu não vou ganhar mais, cara Então vai ser... Pra mim vai ser só assim o ano inteiro Não, não é sorteio não, cara O sorteio não dá certo, pessoal Você quer sorteio, pessoal Boa O sorteio não dá certo, não, pessoal Você quer sorteio, pessoal Não é de maldade, não, pô Você sabe que não dá certo, mano Baby Let's go, baby Vai, irmão Quita a partida, vai Já, já deu pra vocês Vai embora, irmão Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Pessoal, o que eu mais gosto de fazer de manhã, cara Eu falei pra vocês já, né, mano É tomar café, né Aqui na sacadinha, né, mano Hoje tava tão frio Os pedreiros não saíram pra fora Triste Triste Apeta o Braz lá, pessoal O pessoal não quer mais saber de mim lá, não, velho Tira a bola daí, cara Porque eles envolveram muitos vídeos meus Falando bobeiros de lá Falando coisa de lá Que já era, mano Eu dei muita informação Eu falei do velho da A Falei da minha chefe Falei do Mbappé Aí já era, mano Irmão Me ajude Me ajude, irmão Pelo amor de Deus, irmão Fala a bola aí Pera aí, cara Pera aí, cara Pelo amor de Deus, cara Esquece, esquece mesmo Esquece de verdade, mano Esquece de verdade Tinha ganhado essa múmia aqui Que tá enterrada Tira a bola aí, cara Olha aí Tocando o pé do cara Aí o cara paga o seu ator lá É ator É ator É ator É ator Entregou pro cara É ator É ator Essa é a sua última chance Se você não pegar a doa a doa Eu nunca mais assisto falar Então pode assistir mais, então Pode assistir mais, nunca mais, então Ô, Piuma Valeu pelos cinco meses Tamo junto, irmão Tamo junto com você, cara É que eu fico apavorado, pessoal Quando eu não tenho o que fazer, mano É que você não conhece Meu sentimento, cara Igual aqui, ó Eu fico em choque, cara Vocês acham que é ator Que vocês jogam bem, cara Entendeu? Eu fico nervoso, cara Eu não sei o que fazer Tem hora, mano Aí, ó Aqui fica nervoso, ó Não tem o que fazer, ó Entendeu? Meu jeito é assim, pessoal Aí, ó Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer, cara Eu tenho que honrar o futebol Não pode dar bote ainda Porque eu já acostumei no dar bote, né? Pra que vocês não sabem? Eu já acostumei no dar bote Há mais de dois anos já Então, isso aí não tem no meu controle, cara Calma, Chacão, ó Isso, irmão! Não! Esse é a dama trauré Eu vou falar pra você, cara Ô, homem de elícia, viu? Esse é a dama trauré, pessoal Obrigado, Lucas Cobrua É bugador É sim É sim É sim Paiar socar só um lara Aí, cara Aí, ó Fui meu bote Fui meu bote Dá uma dessa porra agora, Lucas Fui meu mortendelo Fui Tô marcando, cara Olha, seis a seis do jogo, cara Depois fica a placa, eu sou ator, cara Ó, Jaca, último ataque Último ataque, vai Calma Vai tomar no... Calma Desliga o LivePix, mandou sete reais VC reclama que atrapalha, que te xingam PQ VC não desliga essa merda VC gosta que todo mundo... É, então manda outro LivePix aí, seu puta Idiota Última chance, mandou sete reais Shark Eu também nunca mais vou assistir a sua Live se você não pegar as nove hoje Quem do chat estiver comigo, digita nove Então pode todo mundo ir embora, então O que é isso? Certo Boa Meu Deus do céu, cara Boa, ele, o mito Peguei, meio, 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 meio Valeu pela live, irmão Galera, valeu aí, pessoal Obrigadão aí pela live de hoje aí Ficou alguma coisa aí Amanhã, na evento, na hora de pegar as novas, né Vai pagar algum desafio aí, beleza, mano Desculpa aí alguma coisa aí, abraço do charcão aí Fui